Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, um vídeo diferente, bem diferente do assunto bem diferente que eu não costumo abordar aqui no canal, nunca nem falei sobre isso aqui no canal, mas eu resolvi gravar, eu vou explicar para vocês o porquê, falando isso para vocês, tá? Que é algo que desde o início do canal eu falei, nossa, meus amigos próximos a mim sempre souberam, só que eu sempre falava para eles, não há necessidade de eu falar, né? Não vejo o porquê, e eu estava errada, eu vou explicar o porquê, eu fiz aqui meio que um quadro, uma série, sei lá, chamo como quiser, aqui no canal, respondendo perguntas de vocês, né? Vocês deixam lá nos comentários as perguntas e eu respondo, né? Então saiu dois vídeos já, dois vídeos, né? E vocês têm muita curiosidade sobre minha vida, não sabia que vocês tenham tanta curiosidade, e depois que eu apareci no canal, eu recebi tanta mensagem de gente dizendo, nossa Pri, foi tão bom ver você saber que aquela garota ali que eu assisto há muito tempo, ou tô assistindo agora recentemente, eu consigo, quando eu penso em você e em algo no seu vídeo, e alguma coisa que me ajudou muito, porque eu tenho depressão, ou porque eu tô passando por problemas na minha vida, e eu tenho a sua imagem na minha mente, antes a gente não tinha, a gente só tinha sua voz. Isso é muito louco pra mim, sabe? Foi um choque assim, dizer, nossa, os meus vídeos ajudam alguém, o que é muito louco pra mim, tá? Porque eu faço por ser apaixonada por GTA, por querer compartilhar as coisas com vocês aqui no canal, e enfim, faço as lives também, lá no site roxinho, por gostar também, né? De jogar, de tá conversando com vocês, nunca imaginei na minha vida que um dia, né? A minha ação de gravar um vídeo, né? Pudesse alegrar alguém, mudar a vida até de alguém, melhorar a vida de alguém, pelo menos por alguns minutos. Então, isso foi um choque pra mim muito grande, e desde então eu fiquei pensando muito. Falei, cara, não tem um porquê eu esconder, esconder, porque nunca foi uma coisa que eu escondi, eu sempre já falei em rede social, e falava bem abertamente sobre isso nas minhas lives, e não é algo que vai mudar a sua vida também, tá? É só um detalhe da minha vida, não que vai mudar a vida de... a sua vida, sabe? Mas talvez encoraje, ou ajude, ou sei lá, siga, sirva de referência minha história pra alguém que seja também aí LGBT. Sim, eu sou LGBT da comunidade, no caso, né? Não a sigla, eu não sou uma sigla. Ficou errada essa frase. Ficou parecendo que eu sou uma sigla, eu não sou uma sigla. Eu vou explicar, tá? Eu sou bissexual, tá? Então, como eu falei, não é algo que vai mudar a sua vida, mas talvez se você seja gay, lésbica, alguma coisa, lhe ajude. É bissexual é uma pessoa que se relaciona com pessoas, né? Pra quem não sabe, seja menino ou menina, tá? Então, basicamente é isso. É algo que vocês me perguntaram aqui no canal, umas 5 pessoas, foram poucas, me perguntaram. E eu fiquei até que... Nossa, como é que essas pessoas souberam? Será que elas tiram minha live? Algo assim. Mas é que eu nunca comentei, pelo que eu falei antes. Eu sempre compartilhei com vocês coisas de GTA. Minha vida sempre foi muito pouco exposta aqui no canal. Eu nunca vi a necessidade de expor minha vida pessoal aqui, né? Tanto é que eu falei, acho que foi no último vídeo de perguntas e respostas, que eu traria uma pessoa que eu estivesse namorando, se a pessoa quisesse. E isso se mantém, tá? Se a pessoa quiser, a pessoa aparece. Se a pessoa não quiser, ela não aparece. Ou ele não aparece. Então, mas era algo que eu vi que com esse vídeo eu possa, eu posso, talvez, ajudar alguém que seja também aí LGBT, seja gay, lésbica, transexual ou o que seja. A, sabe, saber que não tá sozinho, ter uma representatividade ali, sei lá. E, de algum modo, ajudar essa pessoa, sabe? Eu conheci meu vídeo aqui, não tenho intenção de, nossa, chamar a atenção, nem nada de gênero, porque o foco do meu canal não é esse, não vai ser esse. Não tenho, é, ideia de trazer esses assuntos tão pro canal, porque o canal é de GTA. O canal é de games, eu gosto de falar de games, mas é uma parte da minha vida, é quem eu sou. Então, eu sei que tem muita gente aqui que é religiosa, que tem gente, a faixa etária, né? Eu vejo pelas estatísticas do YouTube é entre 18 e 32 anos, então o pessoal mais velho que me assiste, eu sou jovem, né? Ainda bem que eu tenho 11 anos. Não tenho 11, tá? Eu tenho 26, eu não sou pia. Então, é... Pode ser que ajude alguém e tal, a... Enfim, então, minha família, né? Toda sabe, tá? Isso não é segredo pra minha família, nem nada do gênero. Meu pai sabe disso há muitos e muitos anos. É... Sabe, minhas mães, que eu considero que eu tenho duas mães, que é uma tia minha, que aparece sempre nas lives, é a tia Aurinha. É... Ela foi a primeira pessoa a saber, eu contei ela muito jovem. E, cara, eu sempre fui desde sempre, assim, eu me descobri, eu não sei se eu tô falando a palavra errada, me desculpa, tá? Apesar de, né, eu ser bissexual, eu não sei todas as palavras corretas, assim. É... Eu era muito jovem, eu falei pra ela e tal, ela me deu todo o suporte, o apoio, e eu me sinto, e eu sou, é uma pessoa muito privilegiada por estar em uma família que me apoia muito. O meu pai, quando eu contei pra ele, falou, minha filha já sabia, aí me deu um abraço. E, sabe, tia Aurinha também, minha mãe, praticamente, é... Não tem problema nenhum com ela, nunca teve. Na minha família tem diversos outros, né? As gay, tudo. Na minha família tem vários. Que, enfim, tem um tio, primo, e não tem problema com isso. A minha família é bem aberta em relação a isso, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Que, no caso, seja, né? Se você não é, não tem problema nenhum. Se você é heterossexual, no caso. Deixa eu ajeitar o microfone aqui, que eu não quero ter corte nesse vídeo. Então, assim... Cara, é... É algo que, realmente, tipo, você não precisa vir. Se você é youtuber, se você, sabe, sei lá, trabalha com qualquer coisa, chegar... Nossa, eu vou dizer pra todo mundo que precisa, eu... Pelo menos eu acho que não há necessidade, sabe? É só contar se você quiser, realmente, tiver afim de contar. E eu tô fazendo esse vídeo porque, como eu falei, pode ser que ajude alguém, né? E... Por muito tempo eu fiquei com isso, sabe? Nossa, meu canal é de GTA, cara. Pra que eu vou falar sobre isso? Mas, como eu falei, por... Não ter ideia o quanto que impactava a vida ou ajudava um vídeo meu poderia ajudar alguém que esteja passando por um momento difícil, principalmente agora que a gente tá chegando próximo à época do Natal, onde a gente é uma época mais família, onde a gente fica mais com a família, né? E, infelizmente, não é a realidade de todo mundo que é dessa comunidade LGBT, né? Que não tenha uma família que aceite, que uma família que seja acolhedora e que entenda que você é dessa maneira, né? Não vou entrar em critério aqui de religião nem nada. Se você tem uma opinião sobre isso, cara, tudo bem. Não tô aqui pra brigar sobre isso. Eu tô mais aqui pra contar pra fazer isso, que não vai mudar em nada a sua vida, mas talvez lhe ajude, caso você seja, sei lá, não sei. E pra você ter força, né, nesse momento, se sua família não te aceita, não te aceita, se tua família não, sabe, você não tá sozinho, você tenta ficar com as pessoas que gostam de você, que estão ali do seu lado, seus amigos, seja lá o parentesco que for, né? Ou a pessoa que você conheça, que goste muito de você e que te aceite como você é. Sabe, eu acho que Natal e tudo mais é um dia como qualquer outro, pra mim, tá, Priscila? Mas o que diferencia ele dos outros dias é um momento que a gente tira durante o ano que é super corrido, que a gente tem que trabalhar pra caramba pra conquistar nossas coisas, pra ficar com a nossa família. E dizer a eles o quanto a gente ama eles e o quanto a gente respeita eles. Eu acho que a palavra respeito, é, sabe, entender o lado do outro, é, o significado do Natal, o amor em cima de tudo. Você amar o seu irmão, a sua irmã, é, seus pais, sua família e as pessoas que gostam de você, que estão do teu lado, tá? Então, eu desejo pra vocês, fica aqui até um vídeo, né, de Natal, de, que fique tudo bem com cada um de vocês, que vocês passem bem o Natal, seja sozinho, seja com a sua família, não importa. O importante é você estar bem com você mesmo, o importante é você estar bem, é, com quem você é, tá? Isso não tem nada de errado, não tem nada, é, de, de crime. Você tá sendo você, tá? Então, sei lá, cara, eu ia fazer esse vídeo. Não sei se eu falei alguma merda, provavelmente eu falei. Me desculpe se eu falei alguma coisa errada, me desculpe. É meu jeito, meu jeitinho, tá? Toda sem jeito de falar as coisas. E, um vídeo diferente, tá? Então, é isso. É, eu sei que já adianto aqui meu agradecimento, que eu acredito que vai ter um monte de comentário aqui fofinho, mandando um coraçãozinho pra mim. Vocês são incríveis, vocês são fantásticos comigo, sempre foram. Realmente, a gente criou uma comunidade incrível aqui no canal. Eu sou muito honrada a cada um e a cada uma menina ou menino que me assiste aqui, que me acompanha e que tem um carinho por mim, pelo meu pai e pela minha família. E eu sou muito honrada e muito agradecida que eu, sabe, nossa, vocês não têm ideia pelo carinho que vocês têm por mim, tá? Então, acho que isso não vai mudar a vida de ninguém, mas pode ser que ajude, como eu falei. É isso, tá? Eu espero que vocês fiquem bem e que agora vocês sabem de um segredinho, meu. Que segredo, né? Mas, enfim. E não, o próximo vídeo não vai ser Eu sou uma vampira. Eu não sou, tá? Quer dizer, eu posso ser ET. Vai ficar aí na dúvida. Será que é só um apelido? Ou eu realmente sou ET? Não sei. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.